Abril é o mês voltado para as ações de conscientização e prevenção a acidentes de trabalho. Engajado na campanha Abril Verde, o Hospital Bom Samaritano em Governador Valadares realiza um trabalho que conta com atendimentos para os colaboradores. A reportagem está aqui, pode balançar. Há dois meses, este hospital de Governador Valadares implantou o programa Qualidade de Vida, que visa acompanhar o bem-estar dos funcionários. O Jorge é técnico de segurança do trabalho e fala sobre a importância do projeto. O programa de qualidade de vida aqui do Hospital Samaritano, ele veio com esse intuito de trazer os funcionários à saúde, né? Então, através dessa consulta com a nutricionista, com o psicólogo e também com o cardiologista em casos mais específicos, eles vão trazer os funcionários a se ligarem à saúde, a se ligarem às atividades físicas e a se preocuparem com a alimentação correta. Porque quando a gente se exercita, quando a gente se alimenta bem, o nosso trabalho rende mais. O nosso desempenho no dia a dia, ele se torna melhor. Os profissionais que fazem parte do programa destacam que o Qualidade de Vida é uma oportunidade para que os colaboradores não baixem a guarda quando o assunto é saúde. Por isso que é um programa amplo, né? Conta com diversos profissionais, desde nutricionistas, psicólogos, profissionais médicos como eu. Então, é uma equipe mesmo tentando ajudar a equipe do hospital a promover e cuidar da saúde. A importância do atendimento nutricional aqui deste projeto, ele vai diferenciar cada um e na sua individualidade. Então, nós vamos atender cada funcionário, fazendo planejamento alimentar e acompanhando todos eles ao longo do ano para que eles possam alcançar uma melhor qualidade de vida dentro do trabalho. Até o momento, foram quase 30 atendimentos do programa, que também faz parte da campanha Abril Verde. A enfermeira do trabalho, Vanessa Neiva, enfatiza que as ações são benefícios para o público-alvo. É um benefício, né? Que hoje a gente não encontra isso no mercado. Hoje a gente tem aí as obrigatoriedades do SESMIT, né? Que é a questão de exame admissional, periódico. Agora a gente criar um programa, né? Que é um benefício para o colaborador, onde ele vai ter consultas gratuitas, né? E melhorar a qualidade de vida dele é um benefício. Ele trabalha mais incentivado e o nosso objetivo maior impacta direto na vida do paciente. Que uma vez que eu sou assistido dentro da instituição, eu consigo contribuir mais para a segurança do paciente. Kevin é coordenador de segurança de uma cooperativa da cidade. Ele destaca que várias ações são feitas para a segurança do trabalhador. A gente está num mês que ele é bastante importante, né? De suma importância. A relevância do tema faz parte da cultura da cooperativa, né? Não é só um tema que vai ser somente nesse mês. Isso é diário, é permanente. A cooperativa tem várias ações, né? Além dos treinamentos obrigatórios. Ela faz ações aí cada dia, fiscalizando os colaboradores, né? Com a forma de orientação, ações de treinamentos, que além de obrigatórios, nós também fazemos treinamentos além disso. E também campanhas aí de saúde, informativos diários, né? Que nós repassamos aos colaboradores para passar essa importância que tem a conscientização de segurança do trabalho. Por isso a gente trabalha essa questão cultural. Não a empresa levar e obrigar o colaborador a pensar nisso. É o contrário, é que ele tenha isso na vida dele, não só aqui na empresa, como na vida diária dele. Que ele tenha as atividades dele com segurança, para que ele tenha qualidade de vida. Um abraço para o João Marques, que apareceu como personagem aí. É o Abril Verde. Um abraço para o João Marques, que apareceu como personagem aí.